E pessoal bonito, maravilhoso, estou aqui no sítio do meu amigo Jonas, do pai do meu amigo Jonas aqui na região de Itaporanga Quero mostrar para vocês aqui, beleza maravilhosa, aqui ó, você que assiste um vídeo desse vai ficar de água na boca Olha quanta tangerina aí, olha, coisa linda, cheio rapaz de tangerina, abacate, manga, banana, jaca, jaca dura, a gente já comeu ali umas duas jacas Olha um filhotinho aí crescendo, olha lá, um criatório aqui maravilhoso, o galo é solto Olha aí pessoal, esse é o lugar que eu quero sair da capital para que, é doido, doido Aí ó, pede tamarindo aqui ó, pede tamarindo, olha aí pessoal, coisa linda Oi filho, tudo bem, olha que pé de acerola lindo É, olha, estou filmando, estou fazendo um vídeo para o canal Então vamos nessa, aqui, olha aí pessoal, coisa maravilhosa, aqui é o que tem, pé de jamba ali ó Olha lá, tá vendo, aí ó, pessoal ali, ô, terapia, ô terapia, meus filhos queridos, trazer vocês aqui, com fé em Deus, aí ó Olha, tá vendo, não tem pra ninguém, aí ó, aí ó, olha aí ó, olha aí ó E aí meu amor, aí é, esse aí é tudo do irmão dele ó, tamarindo, é, tamarindo, né pai? Pode comer? Não Porque aí tá podre Viu? Se tiver um bom, a gente pega Mas ele tá na época não Tem uns ali, ó É azedo, mas é gostoso Ali em cima tem uns ali Vou ver se eu pego Olha aí, ó Aí a Maritaca lá em cima cantando Olha lá, aquele sítio ali também, filho É do irmão dele, ó É do irmão O de lá também é do irmão É tudo família aqui, ó E caju Olha o pé de caju Aí, ó O que é que tá achando aí, meu irmão? Maravilhoso, né? Né? Tá dormindo aqui pra conhecer a região, né? Na grandeza de Deus, é E cuidado, né? Do homem, né? E o pai dele O pai dele também já tá nego velho A mãe dele já faleceu O pai dele Cara dizendo, rapaz, aqui era bom demais Mas depois que minha mulher morreu Eu fiquei triste Entendeu? Aqui ficou de herança agora É Ficou de herança Aí, ó É a rolinha Olha a rolinha Fogo pagou cantando Olha lá a rolinha Fogo pagou, olha lá Olha que coisa linda Ei, rapaz O que é que o caba tá fazendo na capital Eu quero caber de capital Viagem Problema sério Escasqueou a tangerina aí Tô com a mão cheirosa de tangerina Oh, coisa gostosa Né, meu amor? Aí, ó Quer levar umas tangerina, amor? Aqui, meu amor Mano, olha que ele pede tamarindo ali Veja aí Vem cá, pai Vem aqui, Landinho Olha a laranja Eita, quando eu vejo uma laranjeira eu só lembro de uma pessoa De quem, meu amor? Minha avó Sua mãe, rapaz Minha avó Aquela vinha uma laranja É Aê, tá pro seu pai Aê Agora é azedo Aê Tamarindo Tamarindo Tá azedo Tá azedo É Aqui tem, meu amor Deixa eu ver Ali, ó Aí é abacate, meu amor Ó aqui, filho Vem ver Aqui, ó Ó, meu amor Aqui, ó Isso aqui é tão bom, ó Tamarindo 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 Tem um bichinho aqui, ó Aí, ó Tamarindo Mãe, tem um bichinho aqui Aí Ali, ó Tem um bichinho aqui Tamarindo aqui Aqui, meu amor Olha Liza Quer chupar um tamarindo? Eu quero Você não quer não, rapaz Você não quer nada Vai querer mesmo? Pai, como é que come? Você tira a casca e fica chupando Tira a casca e vai chupando É dozinho Chupa devagarzinho E depois joga a semente fora Entendeu? Aí Tá vendo, pessoal? Ali, ó Vizinho Tudo família Olha lá E a rolinha Jogando duro Pode olhar Que aqui Tudo limpinho Organizado Eu acho que ele manda passar o trator Aqui Alguém limpa aqui Pra ficar limpo assim Tem que ir Mandar gastar dinheiro Não é fácil não Você Tem uma propriedade Tem que tirar dinheiro daqui também Né, meu amor? É Acho que algum trator Passa por aqui Né Acho que ele manda passar o trator Eu acho, né? Tá bom não Olha o tabacate lindanado aqui Nisso, olha É aqui, ó Olha, olha Eu vou falar com ele Pra ele levar uns desses assim De vez Falar com ele Pra ele tirar Pra nós levar Né, não? É Isso de maria Eu vou falar com ele agora Ô, ô Ô, Jess Ô, Landinho Vai lá Ô, Jonas Meu pai tá chamando O seu ali rapidinho É Ali Com cuidado Com cuidado É melhor aqui Porque Né, meu amor? É Mas sabe quanto é um desse na feira Dez reais Oxe Minha filha Não fala Não divulgue não Não divulgue não É mesmo Fica calada Aqui, minha filha Eu vou comprar aqui Esse pé todo Eu quero é plantar uns pés Quando tiver aqui Plantar um pé de abacate Pra minha riqueza Eu fiz uma armuda Tão boa, rapaz E acabou Não deu certo Olha aí, ó Tá vendo, pessoal? Maravilha Eu vou fechar esse vídeo por aqui Tá vendo? Aguardi os outros vídeos aí Valeu, pessoal? É nóis Beleza Olha só Maravilha Vou fechar o vídeo aqui, ó Ó Essa é maravilha aqui, ó Olha aí, ó Beleza Valeu, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau